Teu bigorek Tô tentando invadir Pra mudar isso aqui, meu limite é o céu Por mim não seria assim, estou longe do fim Vou pegar o que é meu A pasta é pra mim, pra esperar o sim O que desejei, desejei Se esperam que eu escolhi Ela é sempre que diz Eu vou invadir, não tente impedir Nem pensar que não vou querer Eu vou, eu vou ter nem mais Se bate o meu lugar Alguém me disse, isso não é pra mim E não posso nem sonhar com os passos que darei Eu posso sim, eu posso sim, baby Ao caso estou de deixar tudo isso aqui A pasta é pra mim, pra esperar o sim O que desejei, desejei Se esperam que eu escolhi Ela é sempre que diz Eu vou, eu vou invadir, não tente impedir Nem pensar que não vou querer Eu quero e vou querer Eu quero e vou ter nem mais E não vou ter nem mais Não vou esperar em paz pra sempre Não vou, não, não, não Não vou esperar, em paz, por sempre Não vou, não, não, quero isso pra mim Se as coisas vão tão mal, não vou dar pra mim não Se eu vendo todo o destino recebe Se eu posso até tentar, até me ver chegar Tento, eu tento, eu tento, eu tento Eu vou invadir, não tem de impedir Nem pensar que não vou querer mais E vou ter bem mais Tente o meu Deus Quero isso pra mim Se as coisas vão tão mal, não vou dar pra mim não Se eu vendo todo o destino recebe Se eu posso até tentar, até me ver chegar Tento, eu tento, eu tento, eu tento, eu tento Eu vou invadir, não tem de impedir Nem pensar que não vou querer mais Eu quero e vou ter bem mais Tente o meu Deus